Boa tarde aí turma, olha só o lançamento aqui, novidade exclusiva aqui em Caxias do Sul e região Os faróis da Eleven, mil lumens galera, completinho, pra quê? Pra instalação embaixo dos suportes pra mesa integrada das bicicletas Então muitos suportes de Garmin, de ciclocomutador, agora vem com o suportezinho padrão da GoPro E aqui olha só, suportezinho padrão GoPro, só encaixar embaixo da bike Liga o farolzinho aqui, já tem um mostrador aqui da quantidade de bateria É também um powerbank, certo? Dá pra carregar aonde você quiser, no carregador do celular, no computador E também dá pra usar pra carregar o celular durante o pedal Resistente a água IP65, garantia brasileira aqui, certo galera? Com a nota fiscal, vem o manualzinho, tem duas versões, tá? Só o farol com o cabinho de carregamento R$ 2,99,90 E o kit completo R$ 3,99,90 Suporte aqui em alumínio de alta resistência Mais um monte de acessório aí galera Pra fazer a fixação do seu farol e dos seus acessórios Na sua mesa, no seu guidão integrado Aquele abraço turma!